O que é o Bacurau? Bacurau, é o que que significa? É um pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Não, mas é que ele só sai de noite, ele é bravo. A gente tá sendo atacado. Você quer viver ou morrer? O Silvero, que vai fazer parte desse Cineclube aqui hoje com a gente. Já vou cortar aqui pro pessoal. Silvero, muito obrigado também pela sua participação. Agradeço bastante. Acho que já tem gente gritando que te ama ali no YouTube. Bem-vindo. A gente tá fazendo esse formato... A gente começou o nosso Cineclube fazendo um formato com mais convidados. E na sequência, né, Filipe, a gente fez... A gente ficou só eu e o Filipe fazendo os filmes. E aí agora vocês estão trazendo de volta a coisa de trazer convidados e tal. E com um filme muito especial, acho que pra todos nós, muito especial pra pensar o país, pensar, enfim, o cinema brasileiro de um modo geral, né? Acho que tem muita leitura do cinema brasileiro dentro de um mesmo filme, né? Não só o Brasil, mas o próprio cinema brasileiro ali tá representado dentro do filme, né? Então, agradeço bastante a sua presença, porque acho que vai ser fundamental ter você aí pra conversar com a gente. E passo a palavra pro Filipe. Filipe. Gente, a gente já já vai receber também Dani Barbosa. A gente só tá encaixando aqui os parâmetros pra poder encaixá-la também na nossa live. Vamos poder falar com ambos. E, Silveiro, eu devo adiantar mesmo. Tem muitos gritos aqui de amor, de Lung, herói nacional. Silveiro, eu te amo, quero casar contigo. Então, assim, muitas declarações de amor. Pra Dani também. A Dani, assim que chegar, ela vai saber disso. E eu acho que um pouco isso, né? A gente foi solicitado apenas que respondeu uma pergunta de imediato. Aliás, eu próprio vim de Garoto Propaganda de Bacurau, mas também eu tenho muita felicidade em ter te conhecido na minha vida. Silveiro, isso você sabe que não são minhas palavras. Porque você é uma das pessoas mais inspiradoras que eu já tive. O prazer de poder não só estar em contato profissionalmente, saber do seu trabalho e da sua obra, mas pessoalmente e o quanto eu admiro a sua postura e a sua posição de vida e você sabe disso. Então, não à toa eu vim com uma camisa, de Lunga, vestindo Silveiro. Eu estou vestido literalmente de Silveiro. E eu acho que o filme, essa coqueluche, não é à toa. Nos enviaram uma pergunta prévia, só pra gente corresponder. Tem muita gente perguntando, porque na nossa chamada a gente falava sobre a possibilidade de ser indicado ao Oscar 2021. Gente, tem gente dizendo, mas não é, né? Ano passado já não foi ouvido Invisível? Então, são duas coisas completamente diferentes. Ano passado seria como representante do Brasil no Oscar para a categoria de filme internacional. E esse ano, ele estreando no circuito internacional americano, inclusive norte-americano, como ele estreou no início do ano, antes da quarentena, ele é elegível às categorias principais, como vocês vão se lembrar, que Cidade de Deus fez. Cidade de Deus passou da mesma forma, ele não passou como filme estrangeiro na época. Ele estreou em circuito território norte-americano e ele pôde ser elegível nas categorias principais, como ele foi, de direção, fotografia, montagem. Então, isso é uma grande chance para o Bacurau. E a gente viu essa semana que a revista IndieWire, uma das mais proeminentes do cinema americano, autoral, independente, ela liberou a lista de favoritos dela com força para chegar no Oscar, e um deles é Bacurau. Então, em primeiro lugar, só para eu poder passar a palavra para o Silvério e dar uma verificada aqui na entrada da Dani, Silvério, como é que vocês estão em relação a isso, né? O quanto o filme influenciou também, até para vocês, nesse momento que o Brasil estava, no momento político de desmantelamento de políticas públicas, o filme virou uma bandeira, literalmente, né? Então, eu acho que isso não é o fim do caminho, é só uma continuidade de reconhecimento de toda essa trajetória. Como foi essa trajetória para vocês de dentro, né? Bom, primeiro, boa noite aí, o Martin. Boa noite, Felipe. Boa noite. Prazer imenso estar falando com vocês. Que bom que a gente tem a oportunidade do meio de toda essa loucura que a gente está vivendo. Ainda tem essa tecnologia que nos permite, de alguma forma, nos aproximar. Boa noite a todo mundo que está na live agora assistindo, que está mandando milhões de mensagens. Vou logo avisando, gente, eu não sou para casar, tá? Então, assim, eu já fui casado durante 10 anos, esse não é o lugar que eu quero estar nesse exato momento, então vamos deixar isso claro. Mas agradeço muito as mensagens de carinho, de amor de vocês. Então, Felipe, eu soube isso ontem, através do Twitter do Kleber, né? Eu não sabia dessa história. Hoje, no grupo do Bacurau, de WhatsApp, foi postado lá a matéria. Nós ficamos muito felizes com a possibilidade, claro. E ainda mais com esse lugar, assim, de entender. E que bom, então, que A Vida Invisível foi indicada pelo Brasil para ter a oportunidade de participar da seleção. Não entrou, infelizmente, mas é um filme primoroso, é um filme lindíssimo, que merece todo o reconhecimento que ele tem também. Eu fiquei extremamente emocionado quando eu assisti o filme. Assim, eu me preparei para isso, me guardei o dia inteiro para ir para o cinema, para assistir esse filme, e eu saí de lá completamente emocionado. Então, assim, acho muito importante esse lugar também de visibilidade para A Vida Invisível. E aí, que bom que Bacurau também tem essa possibilidade, assim, de, mais uma vez, continuar como o próprio Kleber colocou no Twitter. E Bacurau continua. Então, assim, a gente estreou há pouquíssimo tempo, um pouco antes da pandemia, a gente estreou nos Estados Unidos, né, e estava fazendo uma carreira muito crescente lá nas salas e, infelizmente, teve que ser parada por conta de toda essa situação que a gente está vivendo. Mas é interessante isso, assim, saber que a crítica, boa parte da crítica, muito, muito percentual da crítica, apoia o filme e acredita o filme como uma grande obra. E saber que a gente está aí nessa lista também, assim, o que é ainda mais maravilhoso. Porque estar no Oscar é também mais um crédito de quanto esse filme se torna ainda mais popular, né? Porque o Oscar, além de ser uma premiação muito importante, é a premiação mais popular do cinema, né? Assim, a gente pode ter, por exemplo, o Cannes, que a gente realmente foi premiado em Cannes e é um dos festivais de maior prestígio, né? É considerado, talvez, a Copa do Mundo do cinema mundial, assim, mas o Oscar é esse lugar pop, né? Onde todo mundo tem acesso, onde as pessoas param na televisão para assistir a premiação. Então, assim, é muito interessante para a gente também, mais uma vez, atingir esse lugar de popularidade no cinema mundial. Foi! Olha, eu estou ouvindo a voz da Dani, eu acho. Tá. Dani entrou. É, eu vou tentar recortar a Dani aqui. Filipe, eu vou passar a palavra para você e vou ajudar a Dani aqui a ficar na tela junto com a gente, tá? Só um instantinho. Perfeito. Gente, em primeiro lugar, né, eu queria referendar as palavras do Silveiro junto com os dados que o Kleber e a equipe, né, o Juliano Dornelles também, que dirigiu junto com o Kleber o filme, os dois liberaram esses dados. E eu gostaria de repeti-los, porque esses dados são importantes e a gente não pode esquecer isso, né? É arte, mas cinema também é indústria. A gente tem que lembrar que Bacoral gerou mais de 800 empregos diretos e indiretos, levou mais de 730 mil pessoas aos cinemas até a liberação desses dados. Evidentemente, foi muito mais depois disso, né? Continuou a ser, continua até agora, porque estava sendo visto lá fora. E com o streaming isso ampliou, potencializou em muito. E teve uma renda de, por volta, de 11,2 milhões de reais, de acordo com a distribuidora Vitrine Filmes. Um sucesso inserindo no mesmo setor de cultura brasileira, que equivale a 2,5 do PIB brasileiro, em torno de 170 bilhões de reais movimentados por ano, só pela cultura na Receita Nacional. E empregando cerca de, ao todo, a indústria, mais de 5 milhões de pessoas, entre trabalhadores formais e informais, ou quase 6% de toda a mão de obra brasileira. Eu quis ler esses dados para ser justo, também para a gente poder esperar a Dani entrar aqui, a gente já ouviu um pouco sobre ela, mas porque a gente tem que lembrar que a gente estava vendo um momento muito específico, quando o Bacoral levantou a bandeira por nós, nos representou tão belamente e continua representando, e continua nos dando motivos de orgulho. Também está cotado para inúmeras outras premiações ainda esse ano, como Goia e etc. Então, existem vários reconhecimentos que, claro, não se resumem a prêmios, mas que só o fato de continuar a ser lembrado, de continuar a ser referenciado. Eu estava, antes da live, conversando com o Silveiro, de que o nosso prêmio em Cannes dividiu Bacoral e o filme Os Miseráveis, de Lady Di. E o filme Os Miseráveis, de Lady Di, tem muita influência de Cidade de Deus. Então, mais um reconhecimento para nós, porque se a gente está falando sobre um mérito que Bacoral está trazendo, tão forte quanto, ecoando tanto o reconhecimento internacional que Cidade de Deus teve, que é um filme que vários cineastas internacionais, não só os brasileiros, diretores e diretoras, mas também internacionais, dizem que até hoje eles referenciam. Marta Scorsese dá em oficina de aula, dá para atores em oficina, em laboratório de atuação para os filmes dele. Spike Lee referencia e referenda ao filme. Então, assim, se Cidade de Deus foi essa coqueluche, que representou um marco que hoje a gente pode olhar para trás e ver, eu não pestanejo em declarar, mesmo que talvez precocemente, mas não é tão precoce, porque já faz um ano, já faz uma repercussão nesse sentido, que Bacoral vai criar um novo marco para o nosso cinema brasileiro e que provavelmente a gente tem a história pré-Cidade de Deus, pós-Cidade de Deus e agora a gente tem a história do cinema pré-Bacoral e pós-Bacoral. E a gente não sabe exatamente o que seria se a gente não tivesse sido momentaneamente suspenso, só um prazo suspenso, pelo coronavírus e pela quarentena. Mas a gente nunca chegue num momento tão feliz da nossa produção, apesar de não refletir nas políticas públicas que estavam substanciando até então vídeos, problemas de mil ministros da cultura que vão e vêm e vêm e vão. Parece que agora mesmo que estamos falando, estava tendo uma live na CNN da Regina Duarte, nossa atual, que também está perigando perder o cargo, mal entrou, já está perigando ser substituída. Então aqui, sem entrar em julgamentos pessoais, o fato é, é um cargo, é um posto que está sendo muito inconstante, volúvel, volátil, e não está sendo tratado com devido respeito em relação, em coerência ao que nós estamos alcançando em termos de produção. Então eu pergunto, Martin, a Dani já está preparada? A Dani acho que só está com o microfone mutado dela, tem que desmutar o microfone aí no meiozinho da tela. Eu não sei nem se... O dela, né? É. Deixa eu falar aqui. Está muda, mulher. Está muda o seu microfone. Agora não mais. Isso, agora está certo. Opa! Estou escutando um pouquinho, tá? Está bom. Não se preocupe, a gente está te escutando bem. Se você pudesse falar um pouquinho, Dani, de como foi se envolver com o projeto. Para quem ainda não conhecia o trabalho da Dani, gente, a Dani vem de uma carreira no teatro, ela vem de uma carreira extensa, com outros filmes, inclusive, no currículo. Se você pudesse falar um pouquinho sobre como foi chegar até o projeto Bacurau e o que isso representou, Dani, a gente estava falando sobre essa importância do Bacurau na carreira, para o cinema. Então, se for para resumir, eu digo que foi difícil para caramba. Se for para resumir, em pouquíssimas palavras, foi muito difícil, muito complicado. Porque ser artista nesse país já chega a ser até um clichê dizer que é muito difícil, é muito complicado. E quando você é uma pessoa preta da periferia, nordestino, com mãe pouco letrada e uma avó também que não compreendia que o fazer artístico era algo importante, fez com que essa minha trajetória se tornasse ainda mais difícil. Mas a arte sempre esteve em mim. Ser artista sempre foi algo inerente à minha existência. Eu queria compreender isso e eu não tenho onde buscar explicações para isso. Desde muito criança, eu sonhava com... Não com holofotes, com glamour, mas eu sonhava em dar vida a outros seres. E eu não compreendia bem o que era isso. E foi quando eu descobri, a partir da música, que eu estudei música dos 8 aos 12 anos na Universidade Federal da Paraíba, eu descobri o palco e alguém me disse que ali eram realizadas peças. E eu disse, é isso que eu quero fazer, acho que é isso que eu quero ser na vida. Mas eu não compreendia bem, porque eu era uma criança, o que isso significava. Aí, na escola, eu tinha uma professora de português, a professora Socorro, que era uma pessoa que me falava muito desse universo do teatro, dos textos teatrais, dos grandes autores. E eu comecei a fazer teatro na escola. A escola foi o meu primeiro palco, foi a minha primeira plateia, foi onde eu comecei a dar corpo a essa pessoa que eu sou hoje, a essa artista que eu sou hoje. E, a partir daí, eu perdi minha mãe há 20 anos. Ela não teve oportunidade de me ver encenando nenhum trabalho. Minha avó ainda teve oportunidade de ver e compreendeu que aquele ser que estava ali era o ser que ela tinha educado, criado e soltado para o mundo. Mesmo assim, não foi tarefa fácil, porque eu era um pretendente artista preto da periferia, querendo ser muita coisa, quando, na verdade, eu só queria ser artista. Depois veio a transição, foi quando o Dani se descobre verdadeiramente Dani, esse corpo trans, esse corpo travesti, e esse corpo também artista. E eu vivi um período da minha vida, um dilema, no qual eu não me identificava como artista. Ah, você faz o quê? Ah, eu sou cabeleireira, eu sou estudante. Enfim, eu não assumia essa identidade artista, porque eu tinha medo que as pessoas usassem isso também como arma para dizer, mas uma travesti artista, porque na minha cabeça só Rogéria, só Jane de Castro, só a Valéria, enfim, esses nomes que já eram consagrados. Eu achava ousado demais eu me identificar artista no meio aqui, no nano, no meio social onde eu convivo, porque as pessoas já não me queriam porque eu era um menino preto lá atrás. Dani, desculpa, Dani. Dani, me perdoa de atrapalhar só um segundinho. É que as pessoas estão pedindo para você falar só um pouco mais alto, talvez pela diferença de som, não se preocupe. É só falar um pouquinho mais alto, mais próximo do som, mas já que eu lhe interrompi, só para lhe dizer, as pessoas estão te elogiando muito aqui, dizendo que você é maravilhosa, que você é demais, que te amam, que você merece todos os holocotes, tapetes vermelhos, porque você é maravilhosa, mulher. Orgulho do cinema brasileiro e nordestino. Várias pessoas estão te mandando muitos e muitos beijos, só para te dizer. E aí, me tornei uma mulher travesti, querendo ser artista, mas que não se identificava artista, e tinha medo de se identificar como uma travesti atriz, porque eu ouvi em algum momento que não era o meu lugar, o meio artístico, o palco, o palco, o teatro, não era a minha casa, não era um lugar para mim. Por quê? Vou me aproximar, porque eu acho que o problema está no celular ainda. É como se Dani... A pessoa que estivesse no palco, ali ela era personagem, mas, quando ela saísse do palco, ela teria que se desfazer de todas as carapaças que estivessem em cima dela. E aí, Dani deixou de ser pessoa para ser personagem. E alguém disse que era como se a personagem estivesse na rua ou não saísse, estivesse o tempo todo incorporada. Então, eu tinha medo de me assumir atriz nesse meio, porque as pessoas, talvez, por não querer compreender, entender, aceitar, elas diziam que... Elas meio que ignoravam a minha existência. E isso passou a mudar a partir de 2015, quando o meu diretor do meu grupo, do meu coletivo de teatro, Romildo, disse que tinha uma peça que você precisa assistir. E eu faço questão de que você venha. E, naquele momento, eu estava desempregada, eu estava sem grana. E eu disse que tinha uma grana aqui, e eu ia assistir essa peça. E eu saí, e foi a primeira vez na vida que um trabalho artístico fez eu me enxergar. Um trabalho artístico me fez sentir o que era catarse, porque até então, eu mesmo sendo artista, eu não compreendi o que era uma catarse. E eu vi esse trabalho e eu disse, porra, mas essas pessoas que estão nesse palco sou eu. E essas pessoas eram apenas uma pessoa. Era o ator Silveiro Pereira, que deu voz a mim, sem sequer saber que eu existia, mas ele deu voz à minha existência e fez com que a classe artística da minha cidade percebesse que eu também fazia parte daquele meio, mesmo eles não querendo que eu estivesse lá. E isso foi em 2015. O audiovisual chegou em 2016 por conta de um outro amigo que disse assim, Danizinha, eu vou te colocar nesse meio, porque eu quero que você conheça essa galera, porque se não for esse trabalho, mas podem vir outros. E aí, o audiovisual aconteceu para mim naquele momento, em 2016, com o curta-metragem Osana nas alturas, de Eduardo Varandas. E de lá para cá, o audiovisual vem acontecendo também com bastante força na minha vida, mas não foi fácil. Agora, vocês me fizeram ter uma regressão aqui a uma vida passada, recente, que não foi fácil. não foi fácil por ser preta, por ser pobre, depois por ser uma mulher travesti, e as pessoas não quererem essa pessoa ali, porque eu poderia estar em qualquer lugar, eu poderia ser qualquer coisa, à noite, às escondidas, nas esquinas, mas não ali, ganhando aplauso e adquirindo respeito. Então, essa minha história, parar para falar da minha trajetória enquanto artista, é falar também de bastante luta e sofrimento. e ter que enxergar que aquelas pessoas que eu admirava e respeitava e continuo admirando e respeitando, algumas sequer queriam aceitar que eu existia. E aí veio o audiovisual que começou a me projetar nesse meio artístico, a partir de 2016. Em 2017, eu viro protagonista de um longa-metragem, de um TikTok, ficção e documentário, de Bertrand Lira, O Seu Amor de Volta. Isso já me dá mais um alcance maior no meio artístico, e depois vieram as sequências, Sol, Alegria, Divino Amor, até chegar em Bacurau, e ser isso, ser esse fenômeno que ainda hoje me emociona. Se eu começar a falar que eu vou chorar, minha gente, eu não fico nada bonitinho assorando, pelo amor de Deus. Mas muita gente aqui em lágrimas já, vertendo lágrimas por você, tá? Deixa eu te dar alguns beijos aqui específicos. Desde Mariela Lamberti, a Vanessa Prieto, o Marcelino Antônio de Madeiros Nóbrega, Márcia Papote, Kézia Mota, desde o princípio te mandando muitos beijos aqui. Cineasta também, Clementino Júnior, Aline Duarte, Vanessa Prieto, Ingrid Machado, todos, todas, perdão, porque tem muito mais mulher aqui do que homem, eu deveria botar no feminino plural, todas estão lhe mandando muitas, muitas, calorosas recepções. E eu acho que, e também falando, a interseção da história entre você e Silvero. Silvero, não à toa, começou também o meu envolvimento quando eu vi uma de suas peças, quando eu vi BR Trans. e suas peças me são muito profundas. Não à toa, eu tive o prazer, a honra de ser seu aluno lá no Festival de Vitória e poder só visualizar, testemunhar um tiquinho que fosse dessa sua incrível cabeça laborativa, porque você olhar você pensando, olhar você trabalhando, eu consigo ver o que tocou a Dani, eu consigo ver o que me tocou, eu consigo ver o que toca tanta gente. e que Dani também vai poder corresponder daqui a pouco o quanto influenciou também o trabalho dela. Como foi isso? Porque eu sei que eu já ouvi você sobre o assunto, eu sei o quanto é uma pesquisa super extensa, você esteve em vários lugares do Brasil, e você também é dramaturgo, então você também tem texto, você também é diretor, como é equilibrar tudo isso e ter feito a escalada dos trabalhos? Então, Filipe, o teatro para mim é muito importante, eu não consigo desassociar o meu trabalho no teatro de um projeto pessoal, o que eu gosto de pensar no teatro e o que eu gosto de falar é que a arte não pode ser masturbação, acho que isso é que é muito necessário, a arte precisa ser orgia, por mais que seja um desejo seu, uma vontade sua de gozar, de experimentar e de ter orgasmo com aquilo tudo, isso não pode ser egoísta, isso precisa passar por outras pessoas e ser uma realização em conjunto. Claro que nem todo mundo vai se satisfazer com isso, por isso que eu falo que é orgia dessa brincadeira, porque mesmo numa orgia nem todo mundo vai gozar, nem todo mundo vai sentir orgasmo ao mesmo tempo, ou nem sinta, mas é importante compartilhar essa relação, saber qual é o seu impulso para construir alguma coisa. E aí eu sempre encarei a arte dessa forma, para mim a arte entra no momento em que ela me faz pensar sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sobre como eu me comporto, sobre como é a minha estrutura no passado, como a minha estrutura pode se comportar naquele presente ou o que ela pode oferecer de futuro, e aí eu começo a fazer um estudo sobre isso e tomo decisões de colocar em cena essas questões, para questionar, para provocar e talvez causar uma transformação no espectador sobre determinados assuntos. Eu não costumo dizer que eu sou um artista de um assunto só, não me vejo assim, o que eu percebo é que durante um bom tempo, e claro, não tem como negar que a minha trajetória se firmou sobre um determinado tema, que é essa questão da diversidade e gênero. E aí isso foi muito importante na minha trajetória, na minha história enquanto artista, porque foi uma decisão de falar sobre isso, porque isso me inquietava. Era a primeira coisa, o primeiro ponto de partida, o meu primeiro impulso é, isso primeiro me inquietava, isso me incomodava, sabe? Isso mexia muito com a minha pessoa Silveiro, sobre como as pessoas se relacionam, sobre como as pessoas são preconceituosas, sobre como elas são difíceis, mesmo nos espaços extremamente permissivos, libertários, como a arte, elas continuam sendo discriminatórias, elas continuam sendo preconceituosas, excludentes e tal. Então, assim, eu queria primeiro cutucar a minha própria classe artística, por isso a minha decisão de falar sobre isso dentro do teatro, porque eu queria, eu sinto isso que a Dani fala também, porque quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, a classe artística cearense passou a dizer que eu não era artista, que eu, a classe artística começou a me pressionar para me assumir travesti, transexual, drag queen, sem eles nem entenderem se era realmente esse o meu objetivo. Assim, o que não era o meu objetivo, inclusive durante um tempo desse meu processo criativo, aí eu me coloquei diversas vezes na dúvida sobre a minha sexualidade, sobre a minha questão de gênero e diversidade. Até hoje eu tenho ciência de que não, que não era isso. Mas se eu tivesse me deixado levar por essa imposição da classe artística, provavelmente eu teria abandonado o fazer artístico e teria assumido uma coisa que, na verdade, nem era o que o Silveira gostaria de ser, mas sim o que estavam tentando me empurrar goela abaixo, que é o que a sociedade faz o tempo inteiro com a gente a todo instante. Desde quando eu era criança, até passar pela adolescência, até hoje, enquanto adulto, a sociedade tem o tempo inteiro nos empurrar goela abaixo, uma estrutura, uma maneira de ser, uma maneira de viver. Mesmo hoje me reconhecendo como uma figura LGBTQIA+, ainda hoje eu preciso perder algumas coisas que são me jogadas sobre a relação homoafetiva, de como você se comporta sendo homossexual, que posições sexuais você tem que se relacionar com outro homem quando você se considera gay. Então, assim, para a maioria das pessoas preconceituosas e machistas da nossa sociedade, você tem que ser passivo, você tem que ser a mulher da relação, você tem que ser submisso àquela situação. Então, assim, é muito angustiante que mesmo com 37 anos e com 17 anos discutindo isso, ainda hoje eu ainda preciso quebrar amarras sobre um preconceito que está enraizado na gente o tempo inteiro. Então, a minha grande preocupação, estou tentando falar tudo isso, mas é porque a minha grande preocupação com a arte é fazer como se desconstrói essas informações, sabe? Então, qualquer objetivo que eu vá fazer, qualquer tema que eu vá discutir, qualquer coisa que eu vá levar para a arte, para os meus espetáculos, para produções que eu leia, mesmo no audiovisual que eu leia e que eu diga assim, isso eu gostaria de fazer, tem que primeiro passar sobre a minha necessidade de fazer, sabe? Para mim isso é muito importante. Eu já disse não a alguns projetos que não diziam absolutamente nada para mim, a não ser financeiramente, mas financeiramente, felizmente, no momento em que esses projetos chegaram, não era uma coisa que me fazia falta. Então, assim, eu tinha o privilégio de dizer não, não estou muito afim de fazer isso só por causa de dinheiro, sabe? Eu estou afim de fazer as coisas que me dão prazer fazer. Então, muitas das decisões que eu tomo no audiovisual tem a ver também que nem é com valores absurdos que eu recebo, mas sim pelo projeto. Por exemplo, o último projeto que eu fiz cinematográfico foi, no ano passado, um filme do Maranhão, que se chama De Repente Drag, que é uma produção que a produtora me procurou para dizer, Silveira, nós não temos muita grana para fazer esse filme, mas é um filme dirigido e foi roteirizado por uma mulher maranhense, 75% da produção é capitaneada por mulheres e a gente quer questionar lugares de gênero e diversidade e nós fomos aprovados no edital LGBTQIA+, do governo federal, mas nós fomos o último projeto a conseguir receber dinheiro. Depois do nosso projeto, nenhum outro filme recebeu até agora o financiamento que ele deveria receber. E aí eu falei, estou dentro, nem tinha lido o roteiro, mas só por causa disso já tinha mexido com a minha ética, com o meu pensamento sobre fazer arte e aí falei para o meu empresário, disse, olha, eu não sei o quanto eles vão oferecer, quais são as condições para que isso aconteça, mas eu topo de Vira e eu topo porque eu quero fazer, porque também é um lugar de militância que me interessa construir junto e foi prazerosíssimo. Eu não só fiz um trabalho que eu tenho muito orgulho, desse trabalho que está em pós-produção, quer dizer, agora também deve estar parado por conta disso, mas é um trabalho que eu aprendi muito, tendo que me movimentar até o Maranhão, em um estado que eu não conheço, numa produção cinematográfica que eu não conhecia e eu fiquei completamente abismado com a potência da produção cinematográfica do Maranhão. Do quanto eles estão muito à frente, assim, do preconceito que a gente tem sobre o cinema produzido no Nordeste, não só o que a gente enxerga hoje, o Ceará, o Pernambuco, o Bahia, como esses estados que de fato produzem muito cinematografia de reconhecimento nacional, então a gente continua tendo preconceito sobre os outros estados. Como é que esses outros estados funcionam? E eu fiquei abismado com a produção cinematográfica maranhense, inclusive de eles reivindicarem espaços nas salas de cinema, de eles fazerem produções independentes e eles colocarem os filmes dentro dos shoppings, porque os shoppings estavam pedindo para os filmes deles entrarem em cartaz e fazerem bilheterias altíssimas, mesmo sem nenhum distribuidor nacional. Só vou falar rapidinho uma coisa aqui que eu acho que vocês vão gostar, porque tem um pouco do que você falou, claro, num outro viés internacional, mas sobre nós lá fora. Tem uma pessoa aqui que mora na Europa e falou que está muito orgulhosa de ver todos os cartazes aqui. Ingrid Machado falou, eu moro na Irlanda e só de ver os pôsteres do Bacurau, espalhados pelos cinemas locais, sabendo do filmaço que é, o orgulho que dá, por mais lungas nessa vida. E a Andréa de Queiroz Meirelles falou, parasita na Coreia, mas o Brasil tem Bacurau. Então, o quanto a gente, de fato, está ressoando, o Maranhão está ressoando no Brasil, o Brasil está ressoando no mundo, e a gente cada vez mais tem uma filmografia vasta. Você falou sobre as filmografias que talvez estejam sendo mais mencionadas do Nordeste. A gente, ano passado, teve a primavera do cinema de longa-metragem do Ceará, que foi o recorde de filmes em longa-metragem que o Ceará fez, tanto lançados em circuito, quanto em pé, em pós-produção, sendo finalizados. No ano anterior, havia sido a primavera do cinema paraibano, com o maior número de longas-metragens paraibanos. Inclusive, Bertrand fez parte desse recorde dos filmes paraibanos. Beijo, Bertrand. Que Dani já tinha mandado um beijão, a gente manda também, a gente ama. Estamos com muita saudade, por causa da quarentena. E, voltando, a gente tem o que, por exemplo, Dani tem esse trabalho. Eu sei que o Marte também deve estar doido para fazer algumas perguntas. e para falar também sobre todo o desenho de som, o Marte é nosso incrível coordenador, mas também professor e autor de trilhas sonoras. Ele tem uma surpresinha para vocês já, já. Quando for a hora, só me avisa, Marte. Tá bom. Mas eu queria perguntar, Dani, como foi transitar nessas filmografias que o Silveiro falou, já com essa bagagem que você trouxe, o quanto o Silveiro também serviu de influência? E o que chegou, por exemplo, no filme do Bertrand, em Bacurau, já com essa formação que se completa e culmina nessas obras? Como foi para você chegar nesse resultado? Eu considero que eu ainda estou chegando, Filipe. Esse universo do audiovisual, ele ainda é algo que é muito novo para mim e, assim como no teatro, eu tenho muito a aprender, no audiovisual, do audiovisual da mesma forma. E chegar nesse ambiente, eu só vim compreender agora, recentemente, a importância de ter um corpo trans, um corpo travesti, nesse lugar. porque eu nunca me achei militante, eu nunca me achei que eu fosse uma soldada do combate, da linha de frente. Mas eu sou artista, então, eu sempre estou na linha de frente, eu sempre estou ali mostrando a cara. E aí, o audiovisual leva leva essa essa exposição a um nível exponencial. Então, hoje, quando as pessoas dizem você é uma referência, eu dizia, mas uma referência de quê? Porque, na minha casa, nunca se questionou o fato de sermos negros. Enfim, sermos pobres? Não. Quando eu resolvi, quando o Dani surge, isso sim, na minha casa, eu, minha avó, minha irmã, minhas sobrinhas, meu cunhado, ficou meio assim. Mas, no audiovisual, eu entrei, não por ser uma trans, eu entrei por ser artista. Então, o audiovisual estava me acolhendo de uma forma que o teatro demorou a acolher, a entender. então, quando eu cheguei para o audiovisual, eu cheguei como uma estranha no ninho, querendo entender todo esse processo mesmo de criação, de espolha, de personagens, de... Enfim. Então, ainda hoje, quatro anos depois, esse universo ainda é muito novo, é muito louco. e o que é que eu fiz para entender? Eu comecei a observar quem chegou antes de mim. Eu comecei a ouvir, eu sou boa nisso, eu sou muito boa para falar, e às vezes eu falo até animais, falo bobagem, falo besteira, mas, eu sinto necessidade de ouvir e eu ouço muito as pessoas. Então, eu fui ouvir atores e atrizes que já têm mais experiência para entender o processo. Ah, eu errei numa cena, cara, no teatro a gente improvisa, no cinema, não. Teve uma cena em Bacurau que eu achei que ela nem pudesse entrar, que é a cena até icônica dos forasteiros chegando a Bacurau, que a Darlene informa para a galera, dos motoqueiros de trilha, e eu comecei a errar bastante ali naquela cena, e eu disse, pronto, essa aí já perdeu, essa não entra mais, e eu fiquei muito mal naquele dia, e aí, a Luciana, a Luciana Souza, atriz grande, atriz baiana que está com a gente, ela disse, não se preocupa, não se preocupa, eles fazem vários takes justamente para eles terem material para escolher, então, se você errou uma vez, errou duas vezes, mas, em algum momento, você acertou e isso, para eles, é o que serve, então, não grila. Eu já te fiz esse elogio antes, o enquadramento, né, que cena? Não, não entendi. Eu já havia até lhe dito isso antes, lembra? O enquadramento do filme, né, que cena, aquela de você segurando o walk-talk, e os caminhões passando como se fossem rente a você, aquele enquadramento é uma coisa de louco. e assim, mas eu pensei que ele não ia entrar, não ia rolar, e eu estava muito mal, e se eu não tivesse escutado a Luciana, eu acho que eu não teria recuperado a energia para o, todo o restante do filme, eu teria grilado de porra, fiz uma cagada, você nem se pode falar porra e cagada, já falei porra e cagada, vá, mas assim, eu aprendi... Não, o Brasil está mais cagado na nossa boca. Então, aí eu fui ouvir, eu fui ouvindo as pessoas, sabe? Então, ficou mais fácil seguir até o final em Bacurau, porque eu fui ouvindo cada impressão que as pessoas tinham a respeito da cena, do roteiro como um todo, né? E também Bacurau serviu para eu ganhar um irmão, Silveiro é o irmão que eu não tive, né? Geneticamente, biologicamente, né? E... E às vezes eu levava bronca, Silveiro me dá muita bronca quando eu estou fazendo bobagem, estou desagradável, e isso é muito bom para mim, né? Eu não fico nem um pouco chateada, claro, eu sou de Inhansã com alguma vontade e é tocar fogo no planeta, mas eu aprendi na vida que se não tem um Silveiro, por exemplo, para me dar uma bronca, eu não vou ter o que ouvir, então eu não vou aprender, então no audiovisual eu estou fazendo isso, eu estou ouvindo pessoas, ouvindo as experiências, para que com isso eu vá acumulando as minhas experiências no meu aprendizado. não sei se eu respondi Aliás, só um detalhe, respondeu, respondeu, eu fiz um elogio ao Silveiro no início da live, antes de você entrar, Dani, mas eu lhe replico esse elogio, quando a gente se conheceu e você é essa luz que resplandece, e eu acho muito fortuito o encontro de vida, como você bem colocou, que você e Silveiro têm, e que eu acho que artisticamente também dá tantos frutos, dá tanta energia, dá tanto estímulo de criar, e ambos têm muitas criações e muitos trabalhos adiante, espero que juntos, inclusive, espero que o destino traga excelentes projetos para ambos estarem juntos, quem sabe o Silveiro dirigindo, Dani, daqui a pouco inserindo já uma sementinha de Silveiro diretor, que eu sempre insiro, mas Silveiro, agora que você bebeu no copo, tem gente aqui elogiando, pedindo, meu Deus, eu quero um copo que nem o do Silveiro, muita gente elogiando suas falas, mandando mais abraços, vários nomes aqui, pessoas entrando e acrescentando abraços e beijos, mas duas perguntas, elas são recorrentes aqui, como foi o laboratório para vocês atuarem? Acho que estão querendo se referir a Bacurau, a pergunta é feita mais de uma vez aqui, então como os dois tiveram muitas interseções, vocês tiveram laboratórios juntos, tiveram laboratórios separados, como é que foi o laboratório de imersão desses papéis? Porque muitas, tem Amanda Luvisotto, tem Hugo Lima, tem ex-alunos da casa, tem alunos, muitas vezes as pessoas estão perguntando isso, eu acho que é recorrente. Então, o meu laboratório, na verdade, foi muito direto com Kleber, Juliano, Rita, que é a figurinista, e Thaísse, a caracterizadora. Por quê? Porque na época das filmagens do Bacurau, eu estava no meio do processo do show dos famosos do Faustão, então, eu tinha que também me agendar sobre, porque o Faustão era assim, uma semana eu gravava, eu ensaiava e gravava o Faustão e fazia o ao vivo do Faustão, na semana seguinte eu não fazia, porque era o outro grupo que fazia, era sempre assim, alternado, grupo um, grupo dois. E aí, o meu planejamento de filmagem com o Bacurau era justamente nas semanas em que não era o meu grupo que estava naquela semana de apresentação do Faustão. Então, era a semana que eu tinha livre. Então, a gente foi negociando essa relação. E também pelo fato de que Lunga é uma personagem que ela entra com um certo tempo de filme, assim, o roteiro do Bacurau é um filme que preza pela cidade, pela comunidade, primeiro por esse lugar de fazer as pessoas simpatizarem com aquela comunidade, de entenderem como aquela comunidade se comunica, se relaciona, constrói aquela vida, aquela sociedade respeitosa, igualitária e tal, para depois começar a partir do ápice lá da situação que culmina toda aquela confusão toda. Então, Lunga depois vem, acho que Lunga aparece no filme depois de uns 45 a 50 minutos de filme, já na virada da história depois do clímax. Então, assim, Dani depois pode falar sobre esse laboratório, porque quando eu cheguei na cidade de Parelhas, na verdade, a equipe e o elenco já estava lá mais ou menos um mês e meio por lá, assim, tanto fazendo laboratório, leituras de texto, ensaiando cenas, já filmando e tal, então, quando eu chego, já existe um grupo de certa forma enturmado, o que foi interessante para mim também, porque como eu sou a Lunga que está distante da comunidade, também eu fiz essa referência direta, assim, o elenco está lá, está ensaiando, está se envolvendo e eu estou distante real, o Silveira está distante real e aí, quando o Silveira chega para filmar, é o momento, a primeira cena que eu faço, por exemplo, é a cena da represa, é o meu primeiro take em Bacurau, é a cena da represa, então, assim, é muito importante porque eu também venho carregado desse sentimento de que eu estou longe e estou chegando aqui para me comunicar com a cidade, estou sendo chamado para a cidade, então, também tem essa interferência real e ficcional do filme acontecendo, e aí, eu tive um dia de ensaio, na verdade, com o Cléber, com o Juliano, com o Tomás, onde a gente ensaiou essa cena com o Leonardo, também o Leonardo lá, que faz a preparação, e a gente ali, foi o único momento em que a gente, de fato, conversou sobre a personagem, quando a gente passou a cena, onde a gente discutiu subtextos, as relações daquela personagem com os outros personagens, com a cidade, e tal, e aí, tudo isso é que eu fui me alimentando, essas discussões ali com os diretores é que me alimentou na minha criação pré-cena do que viria depois, e aí, meu laboratório partiu disso, assim. É, só um detalhe, primeiro, pessoal, eu adoro, adoro a forma como, eu já lhe falei isso antes, mas só para constar na live, como você vai chegando e tendo uma intimidade com aqueles personagens, mesmo tendo chegado depois no filme, né? A forma como você toca em um, a forma como você olha para o outro, a forma como você cobra de outro algo de um passado, então você já chega com uma história continuada, né? Só para mencionar... Essa subjetividade é o que é um dos mais importantes no meu laboratório, assim. Todo esse texto aí que vai virar um filme dois, né? Tomara. É isso que eu estou dizendo. Tudo isso foi estudado para que depois vire um segundo filme. A gente está só esperando essa oportunidade. Não entreguei tudo. Você meio que já adiantou uma pergunta. O Robney e Bruno, eu já vou passar a palavra para a Dani falar do laboratório, mas só para mencionar, linkar, o Robney falou, eu acho o personagem Lunga muito forte que merecia um filme só para ele como protagonista. A Vanessa Prieto elogiou, né? Do Faustão a Bacoral e o Diego falou, na opinião dos atores, qual seria... Não, Pê, não. Essa é outra pergunta para a gente falar depois. Mas a Tei acrescentou ao Robney, vejo Lunga como protagonista de HQ facilmente. E a Vanessa Galvão fala, eu vejo Lunga como protagonista do filme, mesmo com uma hora e dez de filme para entrar. Rubens Santos fala, viva Lunga e essa você vai gostar. Kézia Mota fala, Lunga livre. Mil elogios aqui no meio para a Darlene, gente. Mil elogios e beijos para a Darlene que fez parte da equipe de maquiagem, não é isso, gente? Ah, é. E aí vem, essa você vai gostar. Tem muita gente aqui que é Lungote, chipa, Lunga com pacote. pacote. Olha que maravilha, Lungote. Essa é uma das histórias que está aí prevista para ser discutida depois, né? Na verdade, assim, gente, Kleber e Juliano já declararam o interesse deles de fazer um projeto novo, né? Outra live que eu fiz com o próprio Canal Brasil, o Kleber estava na live e ele falou assim, nossa, Juliano e eu queremos muito, né? Mas isso é uma coisa, tipo, imagina, Bacurau levou dez anos para ser feito, né? Claro que se viam dois não vai levar dez anos, vai levar bem menos, mas, assim, existe todo um processo aí, porque, na verdade, não é da trajetória de Kleber e de Juliano terem continuações, né? Assim, não existem essas histórias na trajetória deles. E também eles não pensaram em Bacurau nessa estrutura. O que vem agora é realmente uma demanda, porque depois que o filme aconteceu, eu só discordo isso, assim, Lunga não é protagonista de forma alguma do filme, inclusive Bacurau é um projeto quase, na verdade, assim, daria uma série, né? Assim, porque se for pegar, assim, para contar a história de passado de cada um desses personagens, de onde eles vêm, quem é Carmelita, sabe? O que acontece antes de tudo, aí durante... O filme começa com a morte de Carmelita, mas quem foi Carmelita em Bacurau, de fato, sabe? Qual é a história dessa mulher que é insinuada ali na fotografia com a Sônia, né? Que a Sônia pega ali a foto e as duas estão na foto, então, assim, existe uma série de pontas ali que poderia... Eu só fico também preocupado porque é uma série, talvez, dilua demais a estrutura dessa história, né? Se torne grande demais e acaba diluindo um pouco a densidade dessa história. Mas eu concordo com isso, assim, eu já falei isso também em alguns debates, junto com o Kleber Juliano, que eu já falei, assim, ah, eu acho que é esse... já que a gente importa tanto a cultura americanizada, eu acho que agora a gente tem que criar, então, os nossos vingadores brasileiros, assim, sabe? Então, assim, não só o nosso Capitão Nordeste, já que tem o Capitão América, mas não só o Capitão Nordeste através de Lunga, mas a nossa Capitã, sabe? Que Tereza, a nossa... Enfim, tantos personagens que tem ali em Bacurau que podem render, de fato, um HQ. Ai, não, eu quero ser a Mulher Maravilha, então. Eu quero ser a Mulher Maravilha desse HQ aí, tá? Olha, poderosa! Gente, peraí, acho que vocês não estavam me ouvindo. tem uma coisa nessa dimensão heróica da história que eu sinto que distingue o Bacurau dos típicos filmes de herói norte-americano e é uma distinção fundamentalmente brasileira, que é o fato do impulso heróico ser coletivo. As pessoas se reúnem coletivamente para se salvar e para salvar a sua cultura, para salvar suas ideias. O herói, o herói tipicamente estadunidense, ele é o herói que acredita no valor do indivíduo. O indivíduo, inclusive, a gente já falou muito isso aqui no Cineclube, né, Filipe? como que é uma espécie de defesa de um indivíduo incapaz de achar no coletivo e no Estado de Direito uma saída para os seus dilemas. Ele precisa lançar a mão de uma ação individual sempre, e quase sempre na contramão do Estado de Direito, inclusive, o Batman, quase sempre desdenhando dele, inclusive. Eu acho que... Muita gente dizendo aqui, Bacurá é maior que Vingadores e Dani é a mulher gato. Eu acho, é, eu sou suspeito, assim, eu tenho, eu tenho, acho que já deu para perceber, eu tenho minhas crises com os filmes de herói, um pouco por esse, por essa questão que é tão marcante, né, nesses filmes e que acho que é tão recorrente nos filmes, que é uma espécie de descrença no coletivo, no Estado de Direito, numa solução que venha pelas coisas organizadas coletivamente, né, ela vem sempre do indivíduo e sempre na contramão de qualquer desejo coletivo. E aí eu acho que Bacurá traz uma, traz o herói com seu impulso, né, de, tipicamente também brasileiro, porque o impulso é de sobrevivência, não é o impulso da vendeta que normalmente faz os heróis dos vingadores, o próprio nome já diz, os vingadores, qual que é o impulso deles? É a vingança, né, o impulso dos heróis ali organizados coletivamente em Bacurá é a sobrevivência, o último recurso é lançar mão da violência, por isso eu sou absolutamente, eu acho absolutamente equivocado a crítica que diz esse filme abusou da violência, é um estímulo a violência, a violência nessa, porque a gente, né, a gente leu muita crítica que coloca o filme nessa, nessa, nessa esfera, e eu acho que a violência ali é o último recurso para uma coisa fundamental, que é sobreviver, né, e eu acho isso das coisas mais, é a planta, é a planta, é a raiz, é a natureza quem faz em última análise o personagem do Kier ficar contra os próprios, né, ele delira porque, tipo, eles se voltam contra eles próprios, a força da terra, a força da natureza era muito mais forte do que a influência deles ali, e ele acaba eliminando os próprios parceiros, antes mesmo que a cidade tivesse que fazê-lo por conta própria, o que também o faz para se defender legítima defesa, mas a própria terra faz aqueles estrangeiros serem expelidos como se fosse um corpo estrangeiro mesmo aquele sistema, e lembrando, o STF ontem mesmo fez uma fundamentação lembrando de Hannah Arendt, qualquer poder só é se coletivo, se não for coletivo, é violência, exato, perfeito, é democracia, perfeito, perfeito, e eu acho que a coisa mais linda do Bacurau é justamente isso, esse impulso, esse elogio da coletividade que está ali colocado no filme, quando vai todo mundo junto, a cena final para mim é de arrepiar, aquelas pessoas todas juntas ali, inclusive você está, é maravilhoso o que você faz na cena, Silveiro, e aí eu sinto que o, eu sinto que a, é por isso eu digo, acho que é um projeto que é muito tipicamente do Brasil, eu acho que dá um pouco a letra do que precisamos fazer num país como o nosso, um país como o nosso a gente só acha saída se ela for coletiva, se ela for junto, e eu acho que o, eu acho que esse filme ele cria uma espécie de quase que estímulo a isso, vamos se juntar, vamos juntar a gente. É, eu acho que tem uma coisa muito louca e com, trazendo para o lado real, assim, e atual, o que que é violento, de fato, quando se refere a uma reação, eu acabo de ver agora no meu WhatsApp, depois da, 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 do, do discurso ontem, extremamente triste e preocupante do Bonner no Jornal Nacional sobre os números, o quanto eles estão crescendo no Brasil e agora acabo de receber aqui que são, o Ministério da Saúde acabou de dizer que são mais 611 casos no Brasil, então nós passamos de 9 mil, então esse, o nosso recorde está muito maior no mundo e aí a gente, com tudo isso, receber o, a, a famosa frase do e daí, eu não sou coveiro, então assim, o que que é violento de fato, no meio dessa reação? Diante disso, Assim, diante disso, o que que pode ser violento? O que pra mim, o que tem mais violento em Bacurau é o sistema político, né? É como aquele homem que chega com os livros daquela forma e joga aquilo de frente da escola pra filmar e se aproveitar dessa situação, o que ele acha que é necessário pra aquela comunidade, é isso, assim, eu não sou coveiro e aí o, é de uma atualidade, né, assim, porque o prefeito chega lá e diz trouxe caixão pra vocês, então assim, e aí o outro vem e diz e daí, eu não sou coveiro, então assim, o que que é violento de fato? Sabe, assim, existe coisas muito mais violentas que estão provocando essas reações que nos fazem chegar ao ponto de tomar atitudes que são atitudes que é isso, assim, o sentimento que todos estão ali na frente daquele buraco, é isso, nós não gostaríamos de chegar a esse ponto, mas nós somos violentados o tempo inteiro, nós somos massacrados o tempo inteiro, ontem eu recebi a mensagem, hoje a gente está tentando fazer uma rede de apoio a um amigo que é músico e que há três dias está internado, ele tem três filhos e que a família não tem mais o que comprar de comida, porque ele está internado, a família não tem dinheiro pra comprar absolutamente nada, o auxílio emergencial não sai por nada pra essas pessoas, assim, o que deveria ser emergencial, então assim, o que é violento de fato pra gente, é isso que nos deixa mais indignado e que nos faz pensar no final, acho que Lunga exagerou com relação a isso, não, não acho, não acho que não, também concordo plenamente. É pra Dani, que ela até estava aqui, gente, porque algumas pessoas falam especificamente, primeiro lugar, a Valência Galvão brincou, né, dizendo que o Silvério, no fim, o Lunga, está segurando com tanta força aquela enxada e a Dani está muito pertinho e a Valência Galvão falou, nossa, eu fiquei com medo que se ele errasse a enxada de lugar ia ali na Dani, mas na verdade é que toda a discussão aqui no chat, né, de quem está participando, como a André, de Queiroz, Meirelles e a Pei, elas falam que a resposta da cidade vem da escola e do museu, que não é a violência como solução, e sim a cultura e que esses babos e esse passado que voltam a impulsionar o nosso futuro, que eu acho um pouco do que a Dani falou no início, né, quando ela estava falando sobre juntar esses estudos e o teatro e esses papéis, passar pela formação de identidade, ambos, eu acho, falaram muito sobre isso, sobre identidade, e o quanto a cultura ajuda a formar a identidade, não só individual, como coletiva, social, nacional, então, Dani, por exemplo, você ainda ia falar um pouquinho sobre o seu laboratório, pra atuar, como é que foi pra você, e como é que foi ligar com essa força vinda da cultura que o próprio filme evoca, né, é a cultura que dá o troco no final, é de dentro da escola que sai a resposta, é de dentro do museu que sai a resposta. Dani, ouviu? Eu tô ouvindo porque eu tô ligada no gato do Silveiro. É, ele agora resolveu vir pra cá. Mas, enfim, é... Aquela cena do sepultamento do Michael, que Darlene se abaixa pra contribuir com aquela coisa de enterrar, é que, assim, a personagem em si, ela era a materialização do mal, então, naquele momento, é... Eu lembro que eu disse assim, porra, como é que eu me sentiria se eu tivesse oportunidade de enterrar tudo que me fez mal nessa vida? Eu queria enterrar de qualquer jeito, se eu não tivesse uma palma inchada, eu ia até com as mãos, sabe? E, eu lembro também que a gente tá falando de cultura, e isso é uma coisa cultural em alguns lugares, pelo menos aqui na Paraíba, pra algumas pessoas ainda o é, é que quando a gente enterra alguém, a gente pega um punhado de areia, mesmo com as mãos, que eles têm a pá, e joga sobre o caixão, e aí, alguém me disse que aquilo era um sinal de condolência, então, naquele momento, jogar areia com as mãos pra dar lente, era também uma ação de condolências, é, mas, pra justificar que eles estavam fazendo aquilo, não por perversidade, eles estavam ali naquele momento, enterrando, sepultando, um mal, então, se não tinha a pá, se não tinha a inchada, foi com as mãos, agora, realmente, teve uma hora que eu tive medo de alungar, acertar-se uma inchada na minha mão, né, que aí ia ser lindo, né, ia virar um meme clássico, trash, mas é isso, a coisa da Darlene colocar areia com as mãos, e aí, quando a gente vê o vídeo, eu observo que também tem uma senhorinha do outro lado que vai e faz isso, eu esqueci o nome dela agora, mas ela também foi lá e putou com a mão, e reforçou esse meu pensamento, essa minha lembrança, que alguém me ensinou que quando alguém morre, alguém conhecido, a gente pega um punhado de areia e joga sobre o caixão, né, em sinal de respeito, em sinal de condolência, e naquele momento era isso, era dizer assim, a gente está te enterrando não para ser igual a você, a gente está enterrando você junto com todo o mal que você nos fez, porque o que move aquele povo é como foi dito aqui, não é a vingança gratuita, não é a perversidade, não é a violência pela violência, mas é uma forma de reagir, não à toa, tem uma coisa, tem uma coisa interessante que Kleber e Juliano fazem questão de falar sempre, e que eu vou repetir agora, Bateria fraca, Maria. E que eu vou tentar repetir agora do que eu absorvi da fala dele sobre essa questão de violência, é que das vezes em que a gente esteve em pré-estreias do filme e isso foi questionado, isso é muito importante ouvir deles, assim, de que não é a nossa intenção enquanto artista proporcionar esse lugar de violência, é muito importante que as pessoas tenham a visão de que isso se trata de um filme, de uma obra de arte, de uma ficção, então as coisas que estão colocadas aqui elas são de metáfora, elas são de pensamento, de questionamento, de provocação, e para que sim, de alguma maneira, a gente se sinta realizado com essas realizações na tela, no palco ou em qualquer outra manifestação artística para que elas não sejam necessárias de serem colocadas na prática, é óbvio que existem outras maneiras da gente revolucionar, da gente questionar, da gente enfrentar essas questões de violência, é óbvio, e é nesse ponto que a gente quer chegar à metáfora, inclusive, que o Felipe cita aí, a metáfora de a revolução vem, como disseram aqui no bate-papo, a revolução vem de dentro da escola, não é porque está dizendo que a escola tem que começar a atirar, a escola tem que ter arma e começar a fazer contra-fogo, as pessoas, não é nesse ponto que se quer falar, quer se dizer que é dentro da escola que se começa um pensamento diferente sobre essa violência, sobre quem vem nos atacar, a escola tem uma responsabilidade sobre isso, lá vai meu gato. Mas olha, eu acho que tem uma... É tradição aqui, tá? O pessoal que acompanha a gente nas lives e nos chats, eles fazem uma banca de apostas para quando os nossos pets aparecem. Inclusive, o do Marte, eu acho que ainda não apareceu hoje, porque sempre que aparecem, as pessoas imediatamente acertam aqui, até a minutagem que aparece. O Chuba não apareceu ainda, tá dormindo por aí. Mas eu acho que tem uma coisa que é bonita, que assim, porque o movimento derradeiro, né, deles atirarem ali da escola e a cena do museu, ele é, na minha opinião, tá, e vocês podem, a gente pode gerar debate disso, mas eu acho que ele é menos importante que o que acontece antes, que o processo pelo qual aquelas pessoas se juntam para se organizam, né, a forma como se organizam, eu acho que é muito mais importante do que o movimento derradeiro que elas realizam. porque é, eu vou usar uma palavra aqui talvez arriscada, mas que é romântico o que eles fazem, né, eles fazem aquilo, tem um impulso romântico ali, né, e eu acho que o, a música não é à toa, né, eu vou fazer um e-a-e-e romântico, um anticomputador sentimental, né, a ideia é ir contra a máquina, né, assim, essa máquina não vai engolir a gente não, né, eu vou, eu tenho, eu tenho coração aqui e ele vai, e ele tem, como diz a música da Bethânia, não mexe comigo que eu não ando só, né, isso é muito apaixonado, né, quem diz isso, apaixonado pela ideia do junto, né, de se organizar, de estar junto e tal, e eu acho que essa mesma paixão, esse mesmo romantismo pelo junto, tem ali naquela, naquele povo de Bacurau, assim, né, e eu acho que isso é o mais bonito, independente do que eles vão, como eles solucionam e tal, essa é a coisa mais bonita, né, que tem ali, é o anticomputador sentimental, né. Muita gente pedindo aqui pelos psicotrópicos, inclusive, não tenho nem mais como citar, porque é tanta gente pedindo, qual é o psicotrópico, como eu consigo, me mandem, por favor, que é por carta, ou pela Amazon, a Amazon entrega até depois de Apocalipse da Terra, mas o filme, inclusive, ele se ressignifica, né, porque não só os psicotrópicos, eles eram também parte da Terra, né, a mesma Terra que a Dani falou, que coloca de volta e devolve à Terra, então essa Terra também, Bacurau é protagonista, não só como coletivo, como social, contrato social, mas também é protagonista como terra, como território, como um lugar, que se tenta apagar do mapa e não vai conseguir, então os psicotrópicos são uma extensão dessa Terra, né, do que ela dá, então o que é quando começa o revídio é justamente quando o personagem do Sebastião, né, tá cuidando das plantas pra cuidar do psicotrópico, então tipo, o quanto aquilo dali é um marco de que a Terra vai responder, então também existe uma metáfora da Terra, e quanto a isso, tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante, né, tem uma pergunta, mais pop, que as pessoas perguntam se acha que o Udo Kier volta numa sequência, e comparando ele ao ovo da serpente do fascismo, então esse ovo que tá debaixo da Terra e continua, e a seguinte pergunta, né, se não é um pouco desse fascismo que nunca morre e que tá enraigado no Brasil, debaixo do Brasil, junto com o Brasil. PS, a Ingrid Trigueiro tá aqui, mandou um grande beijo, a gente tá mandando pra ela também, a Daisy do filme, que está junto na cena do primeiro revide, que em todas as sessões que a gente assistiu, era ovacionado de pé. O primeiro revide, geralmente em aplausos, urros, porque é a primeira vez que você respira de quando você finalmente vê uma resposta. E o quanto isso, né, da Terra, que a gente acabou de falar desse fascismo que tá enterrado e sempre volta, é o ovo da serpente, citando Bergman, mas alguém citou aqui primeiro, o Robiney, não estaria ligado também a essa nova metáfora da quarentena, né? O filme, ele dialoga de muitas formas. Quando o prefeito aparece, todo mundo se esconde, porque a cidade não precisa existir pra aquele fascista. então tá todo mundo na segurança de seu lar, em união, cada um na sua casa. Só pra fazer a propaganda, fica em casa. Então, o quanto esse filme respirou pra vocês desde que ele foi lançado, com múltiplos significados, continuando a, não a narrar, mas a dialogar com a história do Brasil. Quem vai falar? Acho que a gente não tá te ouvindo, Silveiro. seu microfone tá desativado. O meu? Não, o do Silveiro. Agora foi? Agora foi. Fala, Dani. Pode falar você, Dani. Ah, antes de Silveiro falar, eu tô tentando entrar novamente na live, só que dessa vez pelo meu celular, que aí eu vou ouvir melhor, tá? Se eu sair aqui, mas daí é porque eu tô entrando pelo outro telefone. Tá, tudo bem. Daí aqui eu vou ficar pro cara do outro lado. Dani, é só botar o link do YouTube no seu, não precisa ser o do Jitsi. O primeiro link. A minha hacker, ela tá um pouquinho... Ah, ela conseguiu. Mas, ela tá conseguindo aqui assustar as coisas. Tá legal. É, eu não, assim, como eu já falei diversas vezes, né, assim, esse filme realmente é uma... É um... Mexe comigo politicamente o tempo inteiro, assim, principalmente por eu ser nordestino, ser do interior, de ter acompanhado uma estrutura política que ainda hoje é muito presente no nosso Brasil, que é essa estrutura política coronelista, clientelista, nepotista, que, quanto mais pra dentro do Brasil, e aí, talvez, esse lugar aí do dentro, né, de enterrar, se for cavar o Brasil, e quando eu falo pra dentro do Brasil, é quanto mais a gente sair das capitais, dos grandes centros e procurar as cidades do interior, quanto menores as cidades são, ou quanto mais distante as cidades são, a gente vai vendo o poder que esses políticos exercem sobre as comunidades, e agora a gente tá tendo a oportunidade de ver isso de uma maneira ainda mais clara num tamanho nacional, assim, quando a gente realmente tem, não dá pra deixar de falar sobre isso, quando a gente tem um representante político que é extremamente coronelista, militarista, nepotista, né, então, assim, clientelista, e que faz isso o tempo inteiro, a todo instante, então, assim, essa história de Bacurau não é uma história do Brasil de agora, de uma eleição de dois anos, é a história de um Brasil de sempre, é a história de um Brasil que acontece o tempo inteiro, é a história, eu, enquanto criança e adolescente, presenciei muito isso, assim, de até pouquíssimo tempo atrás, até pouquíssimas gestões atrás na minha cidade, que é a cidade de Mombassa, no interior do Ceará, se você não é a favor de um determinado vereador ou de um determinado prefeito, você não vai ter emprego durante quatro, quiçá, oito anos, dependendo se ele for reeleito, porque você discordou de uma atitude errada daquele político, então, assim, muitas pessoas ainda sobrevivem dessa forma no nosso país, então, não tem como dizer que isso não faz parte da nossa estrutura e como esse filme não mexe comigo, aliás, como ele mexe comigo o tempo inteiro. Essa fala do Udo, por exemplo, no final, é uma fala improvisada, né, quando ele diz assim, ah, isso aqui é só o começo e tal, na verdade, é uma frase improvisada ali naquele momento e que deu essa possibilidade aí das pessoas ficarem fabulando se realmente esse filme tem uma continuidade ou para onde ele vai para além disso tudo ou o que é que estão fazendo com aquele cara se realmente estão matando ele ou se realmente estão só guardando ele para uma outra revida, para uma outra situação, enfim, coisas que eu também não vou saber explicar aqui, mas é interessante pensar que é isso, se foi uma cena feita de improviso que gerou também tantas especulações sobre aquela personagem isso é muito legal assim de imaginar uma produção porque embora a gente tivesse esse roteiro e a gente seguiu muito o roteiro Cléber e Juliano são muito especiais nesse aspecto de deixar a gente conversar e deixar a gente interferir sobre como as nossas falas elas interferem na nossa pessoalidade então assim vários momentos das discussões com o Cléber e com o Juliano foi possível conversar com eles sobre determinadas frases que a gente dizia e a gente pensava poxa isso tem tão a ver com o meu passado isso tem tão a ver com a minha história e aí eles se compactuavam com isso então faz isso com essa verdade faz isso com essa pessoalidade que isso vai ser importante para a gente que legal só uma perguntinha rápida mas eu acho que é tão potente desculpa perguntar se for indescrição não precisam dizer por favor mas a primeira a Amanda perguntou se vocês chegaram a receber alguma ameaça depois do filme ou a equipe em si por causa do filme por causa da repercussão do filme e qual é o nome do gato Silvelo está todo mundo perguntando meu gato se chama coral é que eu tenho uma cachorrinha que chama sereia e aí tem um gato que chama coral e meu próximo animalzinho vai se chamar polvo depois vou ter um aquário inteiro vou ter o oceano inteiro dentro de casa já que tem a baleia a cachorrinha baleia então a minha se chama sereia meu gato é coral estou seguindo essa linha não gente eu nunca recebi absolutamente nada com relação a isso eu também não dou muita atenção para haters já dei muita atenção hoje em dia eu não faço isso não alimenta essas situações os haters aparecem eu aprendi uma coisa muito mais interessante do que eles enquanto eles levam vários momentos discando vários botões para fazer alguma coisa eu disco dois assim para o lado excluir eu resolvo meu problema com dois botões e também tem uma pergunta aqui importante que é se vocês sentem diferença do teatro para o cinema em relação a como estava tem que ser antes da quarentena a quarentena mudou tudo claro mas como estava a situação de investimento público de facilidade de criar projeto olha não vejo muito progresso nisso mesmo o Ceará sendo um estado que tem diversos projetos na parte da cultura existem várias coisas tanto municipal como estadual que fazem que dão uma assistência uma atenção a secretaria municipal e a secretaria estadual promovem diversos editais e abraçam diversos projetos também independente de editais mesmo assim a situação já vinha de uma de uma situação muito delicada aqui no Ceará e isso porque óbvio o progresso de um projeto ou de uma comunidade de uma classe artística não dependerá apenas da sua gestão municipal da sua gestão estadual ela depende também de políticas públicas federais inclusive por exemplo eu Silveiro que durante muito tempo da minha trajetória construí a minha carreira através de editais municipais editais estaduais até conseguir chegar ao mérito dos editais federais e particulares e tal hoje eu me abstenho de concorrer em editais que são municipais e estaduais por conta do privilégio que eu tenho de conseguir outras formas de apoio de financiamento para os meus projetos então assim eu realmente fico pensando sobre as possibilidades que eu criei e que nesse momento eu consigo construir outras possibilidades e que as pessoas que estão aí começando e que estão se desenvolvendo elas possam nesse momento usufruir desses editais que são municipais e estaduais e aí o que acontece com tudo isso se não há políticas públicas para essas para todo mundo isso acaba virando um colapso e foi isso essa palavra tão usada agora mas essa palavra vem se acumulando durante um tempo na cultura então nos últimos dois anos eu tenho visto muitos amigos meus artistas que já estavam estabilizados na arte que tinham seus empregos os seus trabalhos que viviam de arte não necessariamente viver de arte eu quero dizer não é que eles viviam tipo ah eu faço teatro e sou professor numa escola não eles viviam de fazer teatro era só de fazer teatro e isso já era muito importante para eles eles alugaram o apartamento deles eles mobiliaram o apartamento deles fazendo teatro e aí nos últimos dois anos eu tenho visto muito desses meus amigos terem que largar para voltar para a casa dos pais porque não tinham mais condição de se sustentarem através da arte muitos amigos tendo que trabalhar no sistema de entregas não podendo fazer arte trabalhar no sistema de entrega e aí eu vou dizer isso não é problema nenhum que as pessoas trabalhem eu por exemplo se tiver que trabalhar dentro de uma loja se tiver que trabalhar em cima de uma bicicleta entregando pizza vai ser o maior prazer da minha vida desde que isso seja uma decisão e não uma obrigação de que eu não tenha mais opção nenhuma para fazer sabe então assim o que mais me inquieta e que mais me angustia nisso tudo é que essas pessoas perderam a oportunidade elas não tinham mais a oportunidade de fazer arte a única decisão que elas tinham agora era abrir mão do sonho delas para poder continuar sobrevivendo e isso já vinha acontecendo um tempo e agora está ficando ainda mais difícil com a pandemia porque esse é um setor que parou a gente sabe disso isso é estatístico ele parou no início da quarentena por conta das aglomerações que não podem acontecer então a gente deixa de trabalhar e vai ser um dos últimos setores a voltar a acontecer de novo então a gente não tem a menor ideia de quando poderemos vender ingresso de quando poderemos nos apresentar novamente a gente nesse momento está precisando aprender a lidar com essas plataformas digitais virtuais para que a gente comece a financiar vender produzir ou monetizar essas plataformas para que a gente consiga de alguma forma sobreviver ao meio desse caos bem legal essa a importância dessa resistência digamos assim da cultura e que passa por discussão de 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 como a gente vai administrar o fundo público eu acho que isso é isso é muito importante para a gente porque assim a gente teve a gente vê a gente vê nitidamente a diferença de um governo quando ele entende que cultura é eu dar acesso a que as pessoas assistam o que obviamente é importante e quando eu dou condições para que elas produzam são duas coisas diferentes você investir para que as pessoas tenham condições de produzir cultura sua própria cultura e você dar acesso eu lembro que aqui em São Paulo a gente teve foi marcante isso na virada entre uma uma gestão e outra de prefeituras aqui na cidade o quanto um programa ele era de levar cultura até a periferia levar o teatro levar a Fernanda Montenegro até a periferia levar a peça XYZ o musical XYZ ali para a periferia para os aparelhos instalados na periferia e a gestão que apostou em não vamos dar condições para que esses caras criem os seus próprios grupos de teatro seus próprios aparelhos de de pensamento reflexão de poesia de casa de poesia para fazer audiovisual para fazer cinema o quanto que a cidade e o Brasil ganhou o quanto de artista que nasceu dessa gestão e que está aí até hoje fazendo coisas brilhantes na poesia na música no próprio teatro no próprio cinema e a gente obviamente tendo acesso todo mundo acesso a uma cultura que não seria possível não fosse esse tipo de investimento e aí eu acho que tem uma coisa importante nisso que você está colocando Silvério claro que o investimento público em cultura ele de um lado ele é permitir que o artista consiga dedicar-se em tempo integral para aquilo que ele faz melhor que é a sua arte mas o investimento em cultura a gente não pode esquecer que ele movimenta extremamente a economia uma peça de teatro não é só aquele ator que está no palco e nem o diretor que o dirigiu é o iluminador é o músico é o figurinista são as pessoas todas do aparelho ali do teatro as pessoas envolvidas no festival quando acontece um festival o quanto que uma cidade ganha com isso as cidades que costumam assediar festivais de cinema e de teatro o quanto que as cidades ganham com isso se movimentam do ponto de vista econômico e cultural eu acho que a gente tem que estar com esse argumento nós artistas e pensadores da arte a gente tem que estar com esse argumento muito na ponta da língua porque ele é facilmente subtraído e colocado nesse lugar de que a política pública a favor da cultura é uma espécie de assistencialismo a vagabundo o artista que tem que se fazer como se isso fosse como se isso não estivesse gerando renda para o país de N maneiras e eu acho que isso é fundamental essa é a palavra mesmo que você está utilizando cultura é investimento não é despesa e nós somos responsáveis por isso nós artistas somos responsáveis por esse investimento também por exemplo a minha trajetória ela foi construída em 2012 eu ganhei uma edital claro que até 2012 eu já tinha uma trajetória de teatro no meu estado bem reconhecida e já vivia muito bem fazendo teatro no meu estado e muito bem obrigado feliz da vida com tudo isso tanto que eu tenho o maior prazer de dizer a casa que eu construí o carro que eu comprei a estrutura que eu tenho hoje foi toda feita com teatro não foi feita com televisão foi feita com cinema porque eu só estou no televisão e no cinema nos últimos 3 anos mas faz 20 anos que eu estou fazendo teatro então foi o teatro que me deu essa estabilidade profissional e aí em 2012 eu ganhei um edital do Ministério da Cultura chamado Interações Estéticas que me fez produzir o espetáculo BR Trans eu ganhei na época 60 mil para produzir esse espetáculo e aí há 7 anos esse espetáculo existe esse espetáculo já foi rodado está na pós-produção para virar um filme um longa-metragem com a Tatiana Issa e o Rafael Alvarez que são os produtores do Desicroquete está agora na fase de pós-produção esse espetáculo virou livro esse espetáculo circulou o Brasil inteiro esse espetáculo a quantidade de empregos que eu consegui gerar através dessa minha ideia de 60 mil lá atrás que hoje em dia esses 60 mil já ultrapassou muito isso sabe o que eu já consegui arrecadar e oferecer de emprego de empregabilidade e de oportunidade com tudo que eu já construí com essa peça ao longo de 7 anos aí a gente consegue entender qual é o investimento federal realizado nesse artista naquela ideia em 2012 para o que esse projeto conseguiu construir até agora exato e o quanto que tudo isso movimenta porque é isso que você está falando e acho que a gente não pode no campo da cultura achar que isso é uma questão menor ou ter vergonha de falar isso o fato de você ter comprado um carro de você ter estar aí no teu apartamento hoje de você ter dado emprego é fundamental que a gente fale disso que a gente está pondo essas coisas em movimento e eu acho que assim até para a gente voltar um pouco para o filme essa resistência essa coisa romântica que eu sinto que tem no ato de resistência do Bacurau dos personagens de Bacurau é um pouco o impulso que se impõe sobre a gente sobre o mundo das artes um impulso de resistir romanticamente as pressões externas e as pressões do linguajar fascista das opressões fascistas e tal ela precisa ser romântica ela precisa ser dessa natureza senão a gente não chega eu acho que é isso é e esse é um dos mecanismos também da empatia que a arte utiliza dessa estrutura para realmente atingir as pessoas na maior potência humana delas acho que por isso a arte é uma arma tão importante na nossa sociedade que todo governo ditador todo governo autoritário vai querer destruir como na história da sociedade a gente sabe disso todo governo que se colocou autoritário uma das primeiras coisas que ele tenta destruir é a arte porque o sistema político ele sabe como atingir as pessoas através de determinadas leis que eles constroem que desconstróem outras oportunidades algumas leis são construídas para desconstruir a gente viu agora esse exemplo trazendo agora também um exemplo da briga por exemplo da Anitta com aquele deputado lá de Recife que o cara foi lá aí tem uma medida provisória o cara joga uma emenda no meio de uma confusão sobre um vírus terrível onde as pessoas estão preocupadas em fazer lutar para a vida não sei o que e alguém vai lá tentando aprovar e ela não, não, não você não vai fazer isso e aí ela vai lá e rebate então assim a arte tem uma possibilidade que é isso os políticos eles trabalham de uma maneira que eles sabem tecnicamente como eles vão mudar uma estrutura mas eles não sabem como a gente sem essa técnica tão evidente a gente atinge as pessoas muito mais rapidamente muito mais diretamente sem elas perceberem por onde isso entrou e por onde isso modificou elas por isso que os governos são tão contra os movimentos artísticos é que está aí o recalque o recalque é justamente esse é o fato assim você não segura meu amigo não adianta você segurar essa força não é não adianta você vir querer porque isso aparece de alguma maneira vai aparecer na música vai aparecer esse momento ele já está aparecendo na arte e assim com muita eloquência então eu acho que isso é a reação ela é ela é ela é ainda mais incisiva mais decisiva mais assertiva enfim então é é isso Filipe e uma coisa que vocês próprios disseram antes até a Dani o Silveiro cultura é formadora de identidade muita identidade que vocês encontraram de si mesmos foi fazendo cultura e vice-versa a identidade também moldou a cultura que vocês estavam fazendo a conta disso só queria recapitular duas coisinhas aqui rápidas a Guajajara Filmes mandou um beijo para a Rafaela Gonçalves que foi quem dirigiu o filme de repente drag não é isso Silveiro? sim, exatamente e a maquiadora que eu disse que alguém estava mandando que mais de uma pessoa mandou beijo é a Nath Cortez ela é Nathê Cortez ela é professora aqui na Academia Internacional de Cinema aqui na de São Paulo ah, porque mandaram um beijo dizendo que participou da maquiagem de Bacoral é a Nath voltaram a referenciá-la e muita gente agradecendo as falas de cultura cinema, teatro mas também de representatividade de identidade de questões identitárias e a Andréia 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 Navilarim porque está escrito tudo junto pediu para a Dani falar sobre a questão de ser uma mulher transexual negra na importância da desconstrução dos paradoxos da heteronormatividade que também é uma questão que o Silveiro sempre fala a nossa cultura ainda é vendida de uma maneira muito heteronormativa binarista extremamente calcada em arquétipos totalitários excludentes como a Dani caiu aqui enquanto vocês estavam falando eu estava tentando recuperar a Dani mas realmente uma outra pergunta aqui das pessoas ela meio que acaba sendo respondida diegeticamente pela live disseram que é ótima a crítica que o filme faz a essa pré-noção de que o interior não tem acesso a tecnologia e a gente sabe que existe sim disparidade no acesso ou na distribuição mas é óbvio que existem tecnologias o povo de Bacurau está sempre muito tecnológico seja o laptop de um lado o celular do outro eles são cortados do satélite mas existe um OVNI procurando por eles que na verdade é um drone então existe a questão da tecnologia que está mais atual do que nunca com o Enem agora querendo dizer que o acesso seria igualitário para o Brasil inteiro a gente sabe que não é a gente aqui que na teoria somos quatro pessoas que teríamos acesso a recursos a internet a aparelho sofremos de inúmeras coisas caímos na live anterior a gente caiu então assim o acesso não é igual para o Brasil a questão não é a tecnologia em si e sim o acesso a ela democratização de acesso então a Dani como ela caiu eu queria inovar e pedir para passar um áudio que ela mandou aqui respondendo essa pergunta é um áudio curtinho posso botar o áudio dela? por favor toca aí gente peraí vou botar para vocês Dani eu vou botar o seu áudio aqui agora é porque se eu botar você pela câmera não vão te ouvir vou botar o seu áudio beijo então gente vou botar o áudio perdão é que ela ligou ao mesmo tempo que eu ia mandar o áudio para vocês estou mandando aqui pronto vou botar ser uma mulher trans nesse meio heteronormativo é viver sempre sendo cobrada você tem obrigação de fazer tudo correto de ser muito perfeita porque senão você pode gerar um comentário de alguém dizendo ah mas fez essa besteira porque é uma mulher trans fez essa besteira porque é um negro é uma negra fez essa besteira porque é um homem querendo ser mulher então você tem que você se sente cobrada o tempo todo de fazer tudo perfeito seus atos suas falas seu comportamento seu andar é sempre muito vigiado porque qualquer pessoa pode fazer mas se uma mulher trans ou um homem trans quiser é a genitária que fala é o corpo que é um corpo político mas é um corpo que vai que vai predominar nos comentários então é muito difícil ser uma mulher trans preta ou ser uma mulher trans ou ser um homem trans ou ser uma mulher travesti porque você meio que está sendo o tempo inteiro comprado observado e criticado vocês conseguiram ouvir direito gente deu pra ouvir direitinho sim eu sim perfeito ela também mandou uma despedida pedindo desculpas porque caiu obrigada pelo clube pelo carinho em me convidar pra essa live obrigada Martim e Martim por uma questão técnica eu não pude voltar e beijo Silvia te amo demora no meu coração já muito antes de Bacurau beijo a galera que acompanhou vamos nos naturalizar sempre forever é isso consigamos resistentes na arte na nossa cultura beijos a todos todas e todos gente o bacuralizar-se pode substituir o Noronhice por gentileza gente a gente vai indo pro final mas mesmo assim eu vou colocar aqui uma fotinho da Dani pra não deixar ela sem a gente estar com ela eu vou jogar uma foto dela aqui pronto temos a Dani aqui com a gente agora e bom é isso a gente foi incrível fazer esse cineclube com vocês acho que a presença de vocês traz um brilho aqui incrível incrível saber dessas histórias assim eu conhecia pouco desses bastidores e tudo acho que e ver como vocês pensam e como que a fala de vocês sobre a arte de vocês a sua Silvério e a da Dani como a fala de vocês tem a ver com a própria tem a ver com a própria temática com algumas camadas de temas que a gente tem ali no filme que é a questão da resistência desse impulso de resistência amoroso afetivo muito bonito mesmo muito obrigado então pra agradecer e encerrar é isso aí tá então então adorei também foi muito bom muito produtivo obrigado Felipe pelo convite Martin também Dani meu amor é totalmente recíproco o amor que eu tenho por você que bom que estamos juntos pra mim mais uma vez dizer foi uma grande surpresa ter chegado em Bacurau e ter encontrado você por lá nessa comunidade e cada vez mais a gente entende que os nossos laços estão ainda mais unidos e amorosos o quanto que eu tenho de admiração e afeto por você pela artista que você é tá bom e a todo mundo que estava aí que esteve que passou vi Luciana Ingrid também de Bacurau aqui então beijo também minhas companheiras maravilhosas e todo mundo que mandou mensagens queridas incríveis e obrigado e obrigado também pela discussão e quem não viu veja mais uma vez quem já viu quem não viu outras produções também de Cleber e Juliano tem a oportunidade de ver aí o Aquarius e o Som ao Redor que estão na Netflix então podem acessar também e ver que são dois filmaços que vale a pena conferir tá bom então é isso e a gente tem que ver muito filme brasileiro sim tá bom procurem também nas plataformas dos filmes brasileiros que aí vocês vão se surpreender muito com as produções beijos obrigado Filipe vou passar a palavra pra você se você quiser fazer aí um fechamento ou pegar algum comentário que você acha que é importante né porque o pessoal falou bastante coisa aqui não muito muito gente a participação hoje foi massiva tivemos muitos comentários não deu pra ler todos hoje a gente pede desculpas mas os elogios foram replicados depois se vocês quiserem eu faço um recorte e cola todinha aqui deles e eu mando pra Dani pra Silveira os highlights que a gente não conseguiu ler mas eu quero ecoar o Silveira e também recomendar a bíblia do cinema Devassos no Paraíso do Trevisan JS Trevisan que é um livro com edição cinequanon não só pro cinema pro teatro pra arte em geral essa daqui é a edição mais recente em que eu ainda não cheguei lá porque ela tem adições então eu estou relendo mas também pra poder ver o que foi acrescentado que é uma edição revista e ampliada mas o Trevisan falou que Silveira tá mencionado também aqui com o trabalho mas nas atualizações do livro então leiam não deixem de checar a dramaturgia a arte a cultura e a produção LGBTQIA mais não é apenas para as pessoas que se identificam com a questão LGBTQIA mais é para todo mundo é arte é cultura é uma expressão é um olhar plural não só pra que vocês consumam como público como espectadores mas pra que vocês produzam pra que vocês investam pra que vocês façam junto pra que vocês façam fotografia direção roteiro junto em conjunto lugar de fala compartilhado pelo amor de Deus mas interessa a todos a todas as sexualidades a todos os gêneros vão parar de ver o mundo de uma maneira tão binária o mundo é muito mais plural do que apenas a versão que se vende chata por esse governo atual e que não corresponde ao quão rico o ser humano é e o Brasil é então leiam esse livro ele é incrível ele fala de muitas formas diferentes de arte que vocês também podem fazer estudem é excelente o livro legal obrigado Filipe obrigado Silvério Silvério obrigado Dani que eu acho que deve estar assistindo a gente não está aqui com a gente agora ao vivo mas está assistindo a gente e é isso obrigado pra todo mundo obrigado pela essa fala final Filipe é isso abraço pra todos vocês peraí deixa eu passar aqui pra transição você já parou pra se perguntar o quanto o som e a música são importantes na construção de uma cena a trilha sonora como um todo é parte fundamental de um projeto e pode mudar por completo um filme o som e a música são muitas vezes responsáveis pela maneira como a gente lê uma cena pela maneira como a gente julga um personagem pela maneira como a gente entende inclusive o gênero do filme que está intimamente ligado às escolhas que se faz na trilha sonora meu nome é Marte Echmeyer e nesse curso vamos aprender o papel do som e da música na construção de um filme e na construção da dramaturgia deste filme as diversas etapas de criação quem são os profissionais envolvidos e o diálogo necessário entre as diferentes áreas aprenderemos sobre captação de som edição de diálogos edição de efeitos foley e música de cinema aguardo vocês recebem . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto